Eu vou te fazer agora uma proposta bem simples. Olhe para o seu prato durante as refeições e veja se você desperdiça comida. Se sim, você não é o único. E é exatamente esse o alerta feito pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Segundo a FAO, boa parte dos alimentos produzidos para o consumo humano se perde durante o transporte e a comercialização ou é jogada fora após o preparo. Isso representa em média 1 bilhão e 300 milhões de toneladas por ano. Mas existem iniciativas para combater esse desperdício. O repórter Leonardo Meira conheceu uma delas em São Paulo e mostra para a gente agora. O que você mais gosta de comida? Gelatinho aqui e batata palha. A comida daqui é boa? O que você acha? É boa. É, já deu para ver que está gostoso. O cardápio do dia tem arroz, feijão, estrogonofe, batata palha. Dá até água na boca. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para descobrir de onde vem boa parte dessa comida. Tudo começa aqui. É o Centro de Armazenagem e Distribuição do Mesa Brasil Sesc em São Paulo. O projeto começou há 13 anos. Só em 2015 foram distribuídas mais de 30 mil toneladas de alimentos, atendendo 1 milhão e 600 mil pessoas por dia. E são mais de 3.550 doadores de alimentos. Entre indústrias, distribuidores, atacadistas, redes de supermercados, produtores rurais e por aí vai. Tudo que está aqui, tudo que passa pelo Mesa Brasil seria ou incinerado ou iria para o lixo diretamente. Então, o trabalho do Mesa Brasil é justamente isso. Não deixar que alimentos bons vá para o lixo e sim para a mesa de quem precisa. Unidades do Sesc de todo o estado buscam as doações. Tem até câmara frigorífica para garantir que nada vai se perder. E tudo vai para instituições sociais, como creches e asilos. Todo dia, cerca de 10 caminhões retiram 12 toneladas de alimentos aqui do Centro de Capitação e Armazenagem do Mesa Brasil Sesc. Hoje, por exemplo, tem alface, mamão, abóbora, tomate, escarola. Fernando, para onde que vai todo esse alimento doado aqui? Essa doação vai para a instituição CCA Italianos, que é de crianças e adolescentes. Fica no bairro do Bom Retiro. Agora sim, a gente vai mostrar de onde é aquele prato gostoso lá do início da reportagem. O trajeto até o centro da criança e adolescente italianos é de mais ou menos 5 quilômetros. A equipe confere a lista de produtos e guarda tudo no lugar correto. O centro oferece oficinas no contraturno da escola para jovens de comunidades carentes do bairro. A gente atende aqui 300 crianças diariamente, todos os dias, no contraturno da escola. A faixa etária que a gente atende é de 6 a 14 anos. Trabalho de formiguinha para ajudar a mudar um quadro mundial. A estimativa da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, é que mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas todo ano. Isso também tem impactos nos recursos naturais. E por isso o Ministério do Meio Ambiente estuda a elaboração de diretrizes que vão guiar o trabalho nessa área pelos próximos anos. Nós estamos trabalhando em ver como é que nós podemos fomentar iniciativas e nós próprios como Ministério do Meio Ambiente ajudar iniciativas que contribuam para o uso mais sustentável dos recursos, para uma produção mais sustentável em vários setores. No Brasil nós temos essa cultura tão inadequada ainda de comprar demais, muito mais do que nós precisamos, de preparar alimento em demasia e acabamos jogando muita coisa fora. Então se nós pensarmos em tudo, quanto que a gente está desperdiçando e quantas pessoas poderiam se aproveitar, aproveitar esses alimentos, então na realidade todos ganhariam, meio ambiente, economia e as pessoas.